Hora do que? Vamos dar uma aliviadinha. A nossa agenda, os eventos beneficentes do fim de semana aqui no Balanço Geral. Uma família que teve a casa destruída por um incêndio realiza uma macarronada beneficente amanhã no bairro Engenho Brown. Estamos promovendo uma macarronada para ajudar a reconstruir essa casa. Será no dia 4, sábado próximo, no valor de R$ 35,00. Aqueles que puderem participar e colaborar, a gente agradece. Olá, comunidade de São José Operário, do Paço dos Fortes e da região. Nós somos do grupo Madrugada Serana. E estamos aqui para fazer um convite mais do que especial para este dia 5 de maio de 2024 para uma grandiosa festa, como a seguinte programação. Às 10 horas, Santa Missa. Ao meio de um suculente florasco com seus acompanhamentos e derivados. Às 14 horas, a animação com o grupo Madrugada Serana. Venham fazer parte dessa festa que estão todos no convite. Porque mais ou menos vai ser desse jeito, Gaiteiro! Mas a agorizada, um abraço pessoal aí do Madrugada Serana. Sucesso no evento aí e aos demais eventos também.